Oi! Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero fazer um desafio diferente. Gente, eu tô pra fazer esse desafio faz muito tempo, desde que inclusive um vídeo aqui do canal com a Siri, famosa Siri, bombô, e eu quero fazer um outro vídeo com ela. Então como que vai funcionar? Deixa eu já colocar aqui, ó, o meu arquinho da make. A Siri vai escolher a minha maquiagem. Vamos lá! Temos a base número 1, base número 2 da Physicians Formula e base número 3, o BB Cream da Latica. Escolha um número de 1 a 3. A resposta é 2. Então, bora passar essa aqui da Physicians Formula. Base, ok. Agora vamos para o corretivo. Corretivo número 1, corretivo da Ruby Rose. Corretivo número 2, corretivo da Nars. Corretivo número 3, corretivo da Dalla Cosméticos. Deixa eu ver se tem mais algum. Esses 3, vamos ver. Siri, escolha um número de 1 a 3. A resposta é 1. 1! O da Ruby Rose. Ai, tá achando bem legal esse. Agora, o pó. Tenho da Mary Kay, opção 1. Opção 2, Dalla Cosméticos. Opção 3, Catherine Hill. Tenho mais uma opção, será? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tenho. Opção 4. Aumei, esse tá quase acabando. Tenho até a opção 5, da Marchette, Marchette, Marchette. Cinco opções. Vamos ver aqui. Siri, escolha o número de 1 a 5. A resposta é 3. 3! Da Catherine Hill. Gente, esse pó é meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Amei. Amo. Catherine Hill, essa marca é Mara. Tem... Fui lá na beleza chique. Agora, próximo. O que nós vamos fazer? Ah, o contorno. Contorno, vamos ver. Temos o contorno número 1, da Ruby Rose. Que é essa paletinha aqui. Temos o contorno 2, que é também da Ruby Rose. Que é essa aqui. Temos o contorno com o bronzer da Physicians Formula. E temos também esse aqui, ó. Que dá bastante. Quatro opções. Siri, escolhe o número de 1 a 4. O resultado é 4. 4! Esse aqui, ó. Gente, faz tanto tempo que eu não uso esse aqui. Que vocês não fazem ideia. Sério. Chocada. Ele é bem bonito. Ai, que legal. Gente, eu tô achando muito legal esse vídeo. Eu vi no canal... Acho que eu vi no da... No da Jana Tafarel. E no da Morgana. Santana. Tô achando muito, muito legal gravar. Bem... Bem... Surprise, assim. Tá, fiz o contorno. Eu vou deixar marcadinho. Porque daí na hora de esfumar com o blush, eu esfumo todos juntos. Agora vamos pro blush. O blush, temos um da Ruby Rose, que é esse rosinha aqui. Temos o 2 da Physicians Formula, que é esse aqui. Esse aqui da Natura, 3. E esse aqui da Mary Kay, 4. Vamos ver qual que é a Siri vai escolher. Siri, escolha o número de 1 a 4. A resposta é 89. Hã? Siri. De 1 a 4. O resultado é 1. Ah, tá bom. Essa aqui, então, da Ruby Rose. Essa daqui eu uso mais. Uso mais vezes. Tá até furadinha. De tanto que eu uso. Agora eu vou dar uma esfumadinha geral. E vamos para quê? Para sombra. Tá. Eu não sei se... Ah, vou escolher paleta, então. Paleta número 1. Essa aqui da Louis Ancy. Paleta número 2. Essa daqui da... Miss Rosé. Paleta número 3. Essa aqui da Vult. E paleta número 4. Essa aqui. Olha que linda. Nude. Siri. Número de 1 a 4. O resultado é 4. Nossa. Fazia muito tempo que eu não usava essa aqui. Meu. Muito tempo. Tá. Deixa eu ver. Vou usar essa corzinha aqui. Meu. Fazia muito tempo que eu não usava essa paleta, gente. Muito. Porque a gente pega, tipo... Vícios, né? Eu tava viciada naquela da Miss Rosé. Só usava aquela. Agora tu vê como tem... Outras bonitas. Essa aqui é linda. E agora, por último, vamos escolher o que? A máscara de cílios. Meu máscara, eu tenho várias. Um. Da Vult Rosa. Dois. Da Vult Azul. Três. Da Lash Princess. Da Essence. Quatro. Da Clinique. E cinco da Avon. Número de 1 a 5. A resposta é 2. Aaaaaah. Azul. Da Vult. Eu amo essa máscara. E agora eu vou ficar um tempão aqui passando máscara, né, meninas? Porque a pessoa aqui não vai colar cílios. Porque a pessoa aqui não vai colar cílios. Eu amo essa, mas eu gosto dela. De misturar. Gente, se vocês soubessem o quanto eu estou suada. Vocês iam ficar deitados. Agora vamos para o último elemento dessa maquiagem. O batom. Vou pôr só gloss. Um. Esse aqui da Isis. Dois. Esse aqui da Physicians Formula. Três. Esse aqui da Boca Rosa. Siri, número de 1 a 3. A resposta é 2. Dois. O gloss da Physicians. Gente, faz tanto tempo que eu não ponho esse gloss também. Ele é óleo de argã. Então é isso. Essa foi a maquiagem que eu e minha amiga Siri fizemos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, eu adorei esse desafio. E se vocês quiserem ver mais desafios como esse. Deixa muito, 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 muito like. E também comentários aqui embaixo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. E aí